Olá, amiguinhos! Agora, para irmos para mais uma etapa do nosso tutorial, vamos pensar agora na atmosfera. A atmosfera, o que vai dizer que o nosso planeta é o planeta azul. E para fazer isso, a partir daquele ponto que estamos, estou aqui com a segunda esfera selecionada, vou agregar uma terceira. Shift-D, aí está, e eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela também, Size, vai ficar ligeiramente maior que a primeira. Se quiser ver quanto, ela está aqui, 25. Mais uma vez, o Andrew trabalhou com um tamanho um pouquinho menor que isso, então vou diminuir um pouquinho, vou deixar... Aí, um 0,16, está bom demais. Esse é o quanto ela é maior que a anterior, ok? Então, muito bom, bacanérrimo. Vamos agora tirar o material original dela daqui, o material que eu colei da esfera nuvens, né? Apaga, certifica que está trabalhando com a esfera 2. A 1 é da cor, essa aqui é da nuvem, e a 2 agora é da atmosfera. Vamos colocar new, o nome aqui, né? Atmosfera. Muito bom. Neste material, nós vamos trabalhar com nenhuma textura, apenas vamos brincar aqui, zerar o especular, brincar com transparência. E o Fresnel, observe aqui o que vai acontecer, uma das opções que nós vamos usar é o Fresnel. Com 1.5 de Fresnel, você já começa a perceber que ele está aprontando ali. Deixa eu mandar esse Blender aqui, a gente vai brincando aqui, até formar um vãozão ali no meio. Derrubar um pouquinho esse Alpha. Pode baixar mais ou menos para 1.7, por aí. E como a ideia da atmosfera é transformá-la em azul, então vamos aqui com azul, mais ou menos nessa região aqui. Se você olhar o tutorial do Andrew, ele deixou mais ou menos essa cor aqui, né? Com 250, acredito eu que está zero aqui de red, 250 e 800 de black aqui no RGB, ok? Confirma sim. Vamos dar um F12 para ver como é que está a cara da brincadeira. Lembrando que até agora eu teria colocado, então, a nuvem, a parte colorida e agora estamos colocando uma atmosfera azulada como contorno aí. Bom, isso está provocando esse azul aqui, suave, em volta. Está vendo que ficou aquele anel de novo aqui? Então, para resolver isso, mais uma vez eu vou acionar o Subsurface Skatering, ok? E aí, na hora que eu der o F12 de novo, ele vai desaparecer. Para eu não ficar perdendo muito tempo com renders, né? Vou fazer só mais um recurso aqui, que a gente vai aqui no World. Vamos colocar as estrelinhas em volta aqui e vamos fazer um render final. Aqui embaixo, com o World selecionado, você vai em Stars. E aí, se você desse um render agora, você vai ver umas estrelas, uns bolotão de estrelas, que não é o que a gente quer, a gente quer algo um pouquinho menor. Então, vamos começar pelo Size, trabalhar com 0.1 de Size, bem menor do que tem, quase não se enxerga aqui, né? Vamos colocar aqui a separação entre elas, menos distante. Vamos colocar 5, aí já começam a aparecer algumas estrelinhas aqui, porque elas estão mais próximas. Vamos dar 4 aí, aparecendo algumas estrelinhas. Essa mínima distância entre elas, vou colocar 180, esse outro indicador aqui. Também vamos provocar um colorido nas estrelas. Bom, o Andrew sugeriu também que a gente selecionasse a câmera. Então, vamos selecionar a nossa câmera e trocar-se um parâmetro aqui, que é o clipping da câmera. Onde ele está com o starting de 0.1 e 0.100, ele sugeriu que trabalhasse 0.2 aqui. Opa! 200. É... 200 aqui. Ponto. Eu salvaria o arquivo nesse momento, antes de dar um render, porque corremos um risco aí, né? Vamos evitar errar. Vou colocar aqui. Salvar o nosso arquivo e vamos dar um render agora. F12. É sempre bom ir salvando seu arquivo, né? A cada renderização, tá? Lembrem aí que eu já apliquei, então, todas as etapas, né? Necessárias para formar cor, reflexão, nuvens. Colocamos agora a atmosfera com tom azulado. Usei o Subsurface Skatering para tirar aquela sombra feia que ficava aqui. E aqui você já enxerga, né? Algumas pequenas estrelas brilhando por ali, certo? Eu tentei configurar da melhor forma possível aí para vocês enxergarem um planeta Terra exposto no espaço, ok? Bom, agora nós vamos deixar para a última parte do nosso tutorial o trabalho com o compositor de nós. Primeiro nós tínhamos trabalhado com os nós para texturas e materiais. Agora, nós vamos trabalhar com o nosso para fazer a composição final, que o objetivo é colocar aquela névoa que você viu desde o início ali, né? Quando nós fizemos o nosso planeta. Ele já está muito lindão, mas ainda vamos dar mais uma caprichadinha usando o compositor de nós na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Tchau!